Eu desejava saber por que sofro tanto assim Amando quem não me ama, quem já esqueceu de ver Eu passo a noite sozinho, lamentando meu fracasso Eu vivo chorando por ela, meu Deus do céu E ela em outros braços Vou deitar em minha cama Uma saudade logo vem Eu não consigo dormir Com a falta do meu medo Eu sinto a dor no peito Uma paixão que me mata Vou morrer desesperado, meu Deus do céu É o amor daquela ingrata Vou escrever para ela Vou escrever para ela o quanto estou sofrendo Na carta vai explicando De para não estou morrendo Eu não consigo esquecer Daquela afeição tão bela Sabendo que ela tem outro, meu Deus do céu Mas se eu gosto dela Vai embora, rapaziada